Quais receitas que vocês querem que a gente traga aqui pro canal, ela tá me imitando, né? Não. Você não tá me imitando não, né? Não. Você não tá não, né? Craquete 1, take 1, arroz doce 1. Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje é mais um culináriazinho pra vocês e o de hoje é um arroz doce de micro-ondas. E assim... É muito gostoso! Eu não vou mentir que eu já fiz essa receita já, então eu sei que ela fica maravilhosa. Então vale muito a pena pra você assistir e fazer na sua casa. É muito fácil, muito prático. São pouquíssimos ingredientes. Fica idêntico pra melhor, porque eu, particularmente, quando eu fiz, eu fiquei chocada. Tá bom. Chocada num nível absurdo. Na real, pra você ser bem sincera, a gente já gravou esse vídeo, mas aí deu errado, a gente tá regravando, porque a receita vale muito a pena. E a gente queria muito compartilhar com vocês. A verdade é essa. Eu vou contar pra vocês, eu tava lavando louça. Aí eu reparei o quê? O que é colher de pau? Tinha caído, porque, tipo assim, tava na janela a louça pra secar, né? Dentro de uma panela, um monte de talher. A colher caiu. E meu cachorro comeu a colher de pau, agora lá em casa tá sem colher de pau. Ele não comeu não, ele destruiu mesmo. E essa cozinha não é nossa, por isso que eu tô falando lá em casa, a gente não tá em casa. Para de agitar a realidade, Brioni. Tá bom, essa cozinha é nossa, é a nossa cozinha do futuro. O que você vai precisar nessa receita de arroz doce de micro-ondas? Precisa de... Três xícaras de água, uma lata de leite condensado, canela a gosto e uma xícara de arroz. Então, pra começo, a gente vai colocar o arroz na água. Ai, é tão bom ver isso. Olha esse barulhinho, que bom. Agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar ele de 15 a 20 minutos no micro-ondas. E aí, você vai ver que na hora que ele tirar, vai estar meio seco, mais molhadinho. Com cara de arroz cozinhado. E vai ser o ponto, sim mesmo. Vamos! Vamos! Que gracinha! Meu Deus, como olhinho! Será que tá alessoso? Dá pra comer arroz assim? Tipo, fazer pra comer normal, será? Não, não. Muitos que não. Cancela, gente! Não passam isso na casa de vocês. Faz só arroz doce mesmo. Tem que pôr sal, né? Não tem que pôr sal. Ai, eu vou fazer arroz pra um monte de micro-ondas. Pra lembrar vocês, a gente tem uma hashtag do Culinária Tint. Então, sempre que vocês fizerem alguma receitinha, marca a gente lá no Instagram. Que a gente sempre posta. Então, assim, é um meio muito legal de interagir com vocês. E comentem também se vocês gostaram da receita. Ou quais receitas vocês querem que a gente traga aqui pro canal. Ou tá me imitando, né? Não. Você não tá me imitando não, né? Não. Você não tá não, né? Então, ó. Lembre aí. E maratõem também o nosso canal. Sim. Pra você que é novo, não tá acompanhando o Culinária Tint. Tem vários outros receitos. Tem vários outros quadros no canal. É só entrar aí nas playlists. E é isso, gente. Bora continuar com o Quero Comer. Esse vlog tá falando. Agora? A gente vai ficar muito bom. O próximo passo, acho que é um dos mais gostosos. É o quê? Colocar o leite condensado no arroz. Eu vou mexer. Pode mexer. Vai, você despeja e eu mexo. Tá. Olha isso. É prazer hoje de ver. Ai, que delícia. Ai, vou colocar tudo. Nem por que não colocar tudo, não? Meu Deus! Nossa, que delícia. Raspada. Tem a música que fala raspadinha. Que chama raspadinha, moça. E cancela a Mariane. Olha isso aqui. A cara disso já tá boa. Eu quero muito comer. Vai ficar fazendo barulho na torneira? Princesa. O cheiro. O cheiro disso tá muito bom. Tudo pra mim. Esse é o ano que eu vou fazer questão de comer. E ainda vou pro canela, porque eu amo canela. Nossa, canela é... Gente, vocês não têm noção. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar 4 minutos no micro-ondas. E vai ser assim, direto mesmo. Preciso de ficar parando pra olhar, não. Eu acho que vai ficar muito, muito gostoso. Então, bora pro micro-ondas. Muito prática. Eu tô chocada. Ai, essa receita é tudo pra mim. É tudo. Tira o que? Tiramos o micro-ondas. Tiramos o micro-ondas. O quê? O que? Eu falei que tiramos o micro-ondas. Tiramos o micro-ondas. Tá boa não, gente. Tá boa não. Ó, vou mandar devolução. DF, mãe. DF de fábrica. Devolução aí, ó. Minha não. Devolução. Vou fazer a devolução porque tá com defetivado aqui, entendeu? Ah, vai de lá. Tá vendo? Não, defetivado. Não tá vendo o que eu tô falando. Coitadinha. Ó, tiramos o arroz doce do micro-ondas e ele tá com cheiro. Gente, cheiro de... Sensacional. Tá top. Top, top, top de linha. Eu acho que a gente já pode montar, né? Tipo assim, colocar na gelinha. Enquanto ela tá montando aqui o... Como que chama? Enquanto ela tá montando aqui o arroz doce, eu vou falar pra vocês fazerem o quê? Dá um like. E pra mim, assim, o mais importante. Qual a receita que você quer ver aqui no canal, no Clube do Nalhetinho? Comenta aí. Se é doce, se é salgado, se é... Qualquer coisa. Comenta aí a receita que você quer que a gente vai fazer pra vocês. Nossa, maninha. Que delícia. Assim? Ou mais? Até o topo. Nossa, que delícia. Gente, eu não sei vocês, mas assim, uma coisa que eu gosto é aquele arroz doce mais moreninho, sabe? Com açúcar, que fica bem dourado. Eu amo esse tipo de arroz doce, mas esse tem no coração. A gente vai comer ele quente, mas você pode comer ele gelado, pode comer ele morno. Nossa, mas ficou muito, né? O que é isso, Mariana? Você colocou muito? É porque eu coloco até aqui. Eu falei, não vai ficar até aqui. Ou ficava aqui onde eu tinha deixado, ou vai tudo. Eu tenho toque com as coisas. Você pode colocar na geladeira e depois de um tempo você pode comer. Ai, Mariana, meu Deus, põe aqui, ó. Que louca. É que eu não posso pôr no meio do negócio aqui. Agora, vamos colocar a canela. Eu, particularmente, gosto de canela. Uma delícia. Se você não experimentou... Nossa Senhora. Eu enxergia a canela de você, mas você tem alergia de canela, né? Quando você põe no nariz. Quem não, né, Nathani? Quem que põe canela no nariz e fica bem? Eu. Suzana. Não fico, não. Colocou ela de canela. Agora é hora de degustação. Hora de comer. Saber se ficou bom mesmo. Eu não vou esperar a Nathani, não. Tipo assim, de verdade. Você está com pressa hoje, né? Eu estou com vontade mesmo. Isso aqui está com cara muito boa. Vamos lá. Tô bom! Tô bom. Nossa. Tinha canela, deixa eu... Ai. Arranca! Arranca! Não dá, não. Eu gosto do arroz doce gelado. Gente. De verdade. Você tem que tirar de perto, senão eu vou comer tudo. Sozinha. Nossa. Eu gosto do arroz doce gelado. Com essa mão. Eu gosto muito bem. Não. Meu problema é que eu tenho que falar com vocês o que eu achei, mas eu não quero falar o que eu vou comer. Mas, gente, está muito bom, de verdade. Igualzinho. Tope. Igualzinho. Ele é muito fácil de fazer. Tipo assim, é muito rápido. Se for pensar, é rápido e prático, né? Tipo, pronto. Você não precisa nem de forgo. Forgo. Eu gostei. Forgo. Eu ia falar forgo. Forgo, Maria. Eu espero do fundo. No meu coração, vocês tenham gostado. Comentem bastante. E façam na casa de vocês, que vale muito a pena. Tá? De verdade. Marquem a nossa hashtag, a hashtag culinaretinho. E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.